Esta é uma TNT normal do Minecraft, e ela causa uma explosão assim, até que fraquinha né? Esta é uma TNT vezes 5, ainda é fraquinha, vezes 100, e esta é uma TNT que faz uma caça, bem estranho na real. Esta é a vezes 500, e junto com todas as TNTs, bem ali em cima tem um contador de FPS, para você saber se meu computador está aguentando ou não, eu juntei 5 dos melhores mods de TNT do Minecraft, podendo simplesmente crashar meu Minecraft, tendo um contador de quantas vezes ele vai crashar, e também a gente podendo ver o que as TNTs vão fazer, como por exemplo esta, que travou meu Minecraft, se eu dropo um item aparece, e estas são apenas 5 TNTs, das várias que a gente vai testar neste vídeo, uma mais potente do que a outra, provavelmente você não consegue ver, mas tem uma TNT na minha mão, a menor TNT de todos os tempos. Olha o tamanho dela! Ligou! Ué, eu acho que ela é tão pequena que a gente não consegue nem ver a explosão né? Agora uma bomba de antimatéria em miniatura. Meu Deus! Tá! E esta literalmente é a menor TNT do mundo, imagina quando passar por todas do mod. Eu achei um mod novo chamado TNTs Insanas, e esta é a TNT pequena. Ué, ué, bonito? Mas é paia. Tem uma chamada Big Chungus. É o Pernalonga! Ué? Ué? Este aqui não está normal não, hein parça? Já esta TNT aqui é a TNT Y. Será que ela vai fazer um buraco em linha reta até a Bedrock? O que acontece se, em volta desse buraco, coloca uma TNT de Slime, ou melhor, quatro? Uou, uma só já fez isso tudo? Que da hora! Pelo que eu estou vendo, todos os blocos de Slime não é só da superfície não. O que acontece se a gente colocar várias flechas para cair nesses blocos de Slime? Uai? Mas é só isso? Bom, a de Bigorna deve ser melhor, pelo amor de Deus. Uou! E isso aqui seria um problema em cima da casa de alguém. Olha isso! Honestamente, uma FPS está bem alta. Eu acho que o meu computador não está sofrendo. Então, vamos colocar uma TNT de Vulcão? Tá! Uou! Eu não sei se está Vulcão o suficiente. Vamos testar de Super Vulcão? Agora está começando a melhorar. Meu Deus! Como vocês viram, o meu FPS já caiu bastante. Dessa vez, o meu computador apanhou um pouco. Essas abelhinhas aqui estavam meio tristes. Elas estavam se sentindo sozinhas. Então, eu peguei a TNT de abelha. Oh, você ali, ó. Ah, pior que eu gostei dessa daqui. Essa aqui é boa. Será que essas abelhas gostam de uma TNT de meteoro? É, eu acho que elas não gostaram muito, não. Uma coisa que eu notei enquanto explorava esse mundo é que... Ele está muito bonitinho. Com essa simples TNT, esse mundo vai se transformar. Agora, se a gente colocar a TNT da abelha, as coisas vão ficar interessantes. Isso sim que eu chamo de caos. Vamos aproveitar esse sweater aqui, toda essa explosão, para deixar as coisas de uma coisa mais bonita. Vamos colocar a nossa TNT de slime mágico. Uou! Malo! Olha a altura que eu pulei. Então, esse é o poder de slime mágico. Já aconteceu alguma vez com você, irmão? Você está jogando Minecraft e tudo começar a ficar bugado? O nome disso é Glitch. E tem uma TNT sobre isso. O que será que vai acontecer? Ai, que susto, pelo amor de... Eu me assustei de verdade. Olha que engraçado, se a gente pula olhando para baixo. Dá um efeito meio que ilusão de ótica, né? Parece que está tudo se mexendo. Essa daqui eu não entendi muito bem. Ela só tem uma seta para os lados. O que será que ela faz? Será que vai deixar uma FPS baixa? Uou! Entendi. Dá um ligue nas TNTs que eu peguei agora. Dá para ver que a coisa está piorando, né? Eu estou a 800 FPS parado aqui. Eu vou colocar a Mini Nuke. Eu não vou nem me mexer, é só para ver que vai acontecer o computador. Tá? Eu continuo me movendo, tá? Eu estou mexendo ainda. O engraçado é que a explosão foi bem pequenininha. Vamos testar agora a Nuke normal. Eu acho que eu vou ser jogado para longe de novo. É, acertei. Agora a explosão foi respeitosa. Mano, se liga nessa daqui. O nome dela é Cristal TNT. Já viram aquele cristal do fim que fica perto para derrotar os dragões do fim? Então, é sobre isso. Será que eu não... Uou, olha quanto cristal. Se a gente apenas encostar em um deles, eles explodem. Será que um desses é capaz de matar um Wither? Vamos ver, vamos ver. Ah, pior que não. Vamos testar de vírus, então. Ah, apodreceu o meu jogo. Eita, quebrou. Ah, gente, vou ter que comprar o Minecraft no... Para quem não sabe, quando chove no Minecraft, a gente tem a chance de ver alguns trovões. O nome dessa TNT é TNT Tempestade. Será que vai começar a trovejar ou a chover? Ah, que susto! Peraí. E a versão super dela? Uou. Tá, definitivamente isso foi legal. Mas, eu acho que a Mega Nuke, bem nessa vilinha, vai ser um pouco mais. Bem aqui. Uou. Olha o estrago que tá sendo feito. Bom, como vocês podem ver, o FPS tá marcando zero. E olha só como tá o Minecraft. E vamos ver até o final do vídeo quantos mundos eu vou perder. Mas agora, vamos com a TNT de exclamação. Eita, ataquei fogo em mim. Então, desculpa, velhinha. Calma aí. Que estranho. Ele formou, tipo, uma escada, mas ao mesmo tempo na escada. Que negócio estranho. Bom, a de antes era uma tempestade errada. Eu acho que essa daqui é finalmente de trovão. Meu Deus! Essa aqui foi legal. E se a gente usar um trovão um pouquinho mais forte? O que será que acontece? Uou. Foi tudo em um único bloco. Bom, a gente fez a Tempestade de TNT. A de trovão espalhado. A de trovão focado. Vamos agora a Tempestade de Sol. Uou! Que da hora! Eita, pegou fogo ali. Quer dizer, só ali, né? Só ali, o resto não, né? Tem uma TNT aqui roxa que eu achei linda. E o nome dela é Kraken TNT. Pra quem não sabe, Kraken é um daqueles bichos lá de uns porvos lá gigantescos. O editor colocou na tela pra vocês verem. Será que vai virar um desses? Eu não sei o que vai acontecer. Uou! A vaca travada. Uou! Não para de explodir. Não para de expandir. O meu computador tá até que... Agora eu tô a 140 FPS. Eita, não acabou não. Senhora vaquinha, discutem por isso, senhora vaquinha. Acabou. Achei fraca, sabe? Achei fraca. Acho que dá pra sobreviver essa aqui, hein? Eu vim até um pouco pra longe, porque essa TNT de agora é um pouco diferenciada. Olha só como ela é. Bom, eu não sei o que esperar. Só vamos assim dela. Eu não vou nem me mexer. Vamos ver o meu FPS enquanto as coisas não acontecem. Eu tô jogando a mais ou menos 700 agora. 650, 700. Não tá se mexendo muito no FPS. Até pegou 750. Alô? Uou! Eu tô voando e já tô na altura 3.700. Tá doido? Mano, gente. Eu acho que deu ruim. Eu tô abaixo do limite do mapa. O mapa não tá carregando. E só tem a animação de explosão lá. Olha isso! Eu nunca vi isso acontecer antes com nenhuma TNT, com nenhum mod. Agora a gente tá numa água. O que tá acontecendo? Será que a gente vai perder mais um mapa? Bom, eu acho que vou ter que esperar isso aqui acabar, né? Tá? Acho que deu um resultado legal essa daqui, né? Espalhou bastante, né? Tem uma TNT aqui que se chama Dissolvidor de Mundos. Eu vou colocar bem perto daquela aqui, só pra gente pegar essa vilinha aqui e ver o que acontece. Ou pior que essa vila aqui tem um mequetrefe. Vai ser em outra vila. Essa aqui não vai ser, não. Prontinho. Vamos ver o que acontece quando a gente coloca o mundo pra se dissolver. Uou! É? Eu acho que ele cumpre com o que disso. Olha o Golem! E tem ninguém ainda tá aqui. O Golem, você tá bem, moço? As areia voando. Pior que a vila toda já foi, tudo já foi, mas o Golem tá tranquilo. E tem umas areia caindo em câmera lenta ali. Tá bom. Eu acho que a vila não ficou tão boa assim depois. Tem uns blocos pra plantação ainda, mas é o que tá tendo, né? Uou! Até aqui tem escombro. Bom, se aquela versão já foi forte, imagina a versão ultra dessa TNT. Bom, eu tô com medo, honestamente. Acho que vai, acho que vai, acho que vai, acho que esse vale aqui vai de arrasta, né? Mas enfim, boa sorte, né, vale? Eu acho que isso aqui vai demorar um pouco. Senhoras e senhores, depois de cinco minutos, foi. Este é o resultado. Eu vou ter que aumentar um pouco as chunks. Este é o resultado. Tudo que existia foi totalmente destruído. Tadinha das cavernas, sobrou nada pra contar a história aqui. Aquele foi só um dos três mods de TNT que a gente tem aqui. E agora a gente tem uma TNT de vezes cinco. Que chega a ser brincadeirinha perto da outra, né? Então vamos pra vezes vinte de uma vez? É, ainda não tá bom. Vamos pra vezes cem. Agora tá melhorando. Tem uma TNT chamada TNT de mineração. Vamos ver o que ela faz. Ela dá picareta de diamante, cara. E tem essa aqui, que eu não sei muito bem o nome dela. Vou chamar de árvore de fogo que parece um cogumelo. Uou, até choveu. Eu gostei que esse mod, esses TNTs vão na hora. Não tem como escapar. Agora a gente tem uma TNT de túnel. Assim, ela cumpre a promessa. Essa daqui é cúbica. Ela também cumpre a promessa. Essa aqui é uma TNT antiga. Eu não sei o que esperar dessa, honestamente. Tá dizendo aqui que esta é a explosão mais ou menos de uma nuke de antigamente, tá? Dos épocas dos mods antigos de Minecraft. E uma TNT vs 100 já é mais forte do que essa daqui. Interessante, né? Até agora nenhuma desse mod tá dando lag. Vamos ver a TNT legal. Uou. Já que nada tá dando muito lag, vamos pra TNT do Senhor Incrível. Tá bom, tá bom, tá bom. Chuva de TNT. Agora tá ficando bom. E a maneira mais barata de criar uma torre de TNT. É só isso. Mas que porcaria! Mano, aqui tem um mob de TNT. Que ele seja melhor. Ai, que bonitinho. Ai! Que isso? Tá, já que você é um bicho bonitinho, quem sabe você queira uma casa? O que você achou dela? Ó, tem galinha, fornalha, disco musical, cama, pega uns barril. Aqui isso é meio feio, né? Às vezes você prefere uma casa na árvore, né? O que você acha? Nossa, isso aqui tá muito feio. Uou, ó, aqui já veio bom. Veio umas TNTs aqui dentro. Às vezes você só quer animais, né? Uou, tá. Tem todos os animais do Minecraft aqui. Vamos colocar a da reação em cadeia, por exemplo, que acontece. Essa daqui... Eu acho que foi auto-explicativo. Acho que não tem muito o que falar, honestamente. Já essa outra aqui diz que vai cortar as árvores. Alô, travou o meu computador. Ah, você travou. Ah, curtou mesmo. A gente tem a TNT grande agora. Ou alta, né? Ué, cadê? É, isso é o nível 1 do mod. Eu tô começando a gostar disso. Olha! Vamos agora com o Firecracker. Acho que já veio ligado. Ah, decepcionou. Vamos com a TNT reta. Vamos com a TNT da roleta. Ah, a cada hora vem uma TNT diferente, é isso? Eu acho que a gente merece os TNTs de nível 2. Vamos começar com uma simples TNT vezes 500. Ai, travou, meu... Meu Deus, travou tudo. Travou. Uou! Tá? Isso é o nível 2. Esse mod vai até o nível 5. Bom, já que tá com um buraco bem bom aqui, eu acho que cabe uma casinha, né? Mas é uma casa? Acho que não tá normal, não, cara. Que tipo de casa é feita de bloco de netherite? Opa, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Tem uma galinha, uma plantação, uma escadinha com peixe. Um baú do fim aqui, ó. Uma armadura de netherite simples, né? Um portal do fim dentro da casa. Use isso com atenção. Ué, não tem nada. A minha casa é bem bonita, mas eu sinto falta de ter um oceano perto dela. Vamos colocar onde ir lá. Travou de novo, pelo amor de Deus, eu perdi a mão. Limites, por favor! Ai, tadinha da minha casa. Pô, pelo menos a netherita vai sobreviver, né? Já que a minha casa tá toda uma porcaria... Vamos fazer cair um meteoro nela. Ué, só isso? Ah, travou. Eu perdi a minha casa, gente. Cadê a minha casa? Vocês lembram que agora há pouco a gente usou a TNT do Senhor Incrível? Tem o nível 2 dela. Vamos ver como que é. A cara dele, mano, pelo amor de Deus. Ô, gente. Caraca, a cara dele, cara. Uou. Tá, ó, um meteoro. É um meteoro de gelo esse daqui. Nada condicionado? Ah, uou. Ah, esperava mais. Vamos ver a TNT cúbica, que é um pouco maior. Já que ela é uma TNT que abre um buraco, vamos colocar dentro dessa caverna aqui. Isso foi um pouquinho maior do que eu imaginava. Assim, quase nada. O Creeper nem caiu ainda, pra você ter ideia. Ah, dá pra você ir dele. Aqui tá um bioma muito gelado. Eu peguei essa TNT de incineração. Vamos ver se ela esquenta um pouquinho o ambiente. Não, não é só isso aqui, né? Não é só isso aqui, né? Uh, tá expandindo. Até onde será que vai? Agora eu tô gostando. Olha, até a árvore. Uh, fiz um buraco aqui agora. Tá. Uh, é como se tudo à volta começasse a se derreter. Qual será que é o limite disso? Caraca. Oh, essa aqui foi muito boa. Agora pro nível 3, eu separei poucas coisas. Porém, as mais efetivas. Primeiro, deixa eu colocar o boss de TNT. Legal. Será que ia aprovar essa bomba aqui? A gente chegou num nível que as TNTs só acendem com blocos de redstone. Pra garantir que a pessoa que estiver usando ela esteja longe. E meu jogo já travou. A TNT é surreal. Mas o que me surpreende é o boss TNT ainda ter uma barra de vida. Ele tá vivo ainda? Cara, do que você é feito? A essa altura, eu acho que uma TNT vezes 2 mil não deve ser tanta coisa. Mas, vale o teste, né? Não ironicamente, ela foi bem mais forte do que a outra. E também liberou uma caverna verdejante linda pra gente. Que, infelizmente, vai ter que ser cobaia dessa outra TNT. A Introgen Biome Buster. A parte boa dessas TNTs é que ela aumenta a FPS, né? Como não sobra nenhum bloco pra dar lag no jogo, eu tô a quase mil FPS aqui. Eu não tenho do que reclamar, né? Querendo ou não. Brincadeiras à parte, o Senhor Incrível quer aparecer mais uma vez. Ele falou aqui pra mim. Nessa floresta vai ser perfeito. O engraçado é que vai tocar o som do Senhor Incrível e meia hora depois a TNT vai ter explodido. Vocês não têm ideia, eu tô fazendo pausas na gravação e no jantar entre uma TNT e outra. Aí, ó. Tá rodando um sonzinho, como quem não quer nada. A TNT tá de boa. E daqui a pouco acontece alguma coisa. Pra vocês terem ideia do nível que tá as coisas. Não é mesmo, hein? O pior é que essa daqui eu gostei. Ela é tão grande, mas tão grande que você consegue ver círculos. Ó, círculos dentro do grande círculo. Porque toda TNT é um círculo, né? Aí vai ter outro círculo ali, outro círculo ali. Vai ter vários círculos. Mas nenhuma tira bad rock, tá fraca, né? Será que essa TNT é chamada Hell TNT? Inferno? Será que essa aqui vai ter o que é capaz? Pior que eu não falei nada, né? Vai ter o que é capaz. O que significa isso? Nossa, essa aqui faltou verba na hora de fazer, hein? Tá meio simples a textura, né? Tá meio simples essa aqui, né? Eita, não teve barulho e só foi, né? Só foi, né? Significa que coisa boa não é. Tadinho de mim. Travou. Uou. Uou. Até dentro da caverna. O nome desse aqui é Esta TNT é tão grande que vai crachar o seu computador. Eu tô animado. Será que a gente vai ter duas vezes o Minecraft crachado nesse vídeo? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vou colocar aqui bem no topo da montanha. Boa sorte pra gente. Uou. Mano, não tem mais nada, mas tem as partículas da árvore ainda. Ah, assim. Não crachou. Sobrevivemos ao nível 3. Mas que essa aqui é grande e é. Olha isso. Cortou a montanha ao meio. Pro nível 4 e um dos níveis mais supremos da TNT, eu separei apenas 7 TNTs. A TNT vezes 10 mil. A super nova. O nível 4 do Senhor Incrível. O impacto lunar. Caminho direto para o Nether. E o mundo d'água. Vamos começar com esses pillagers aqui, provando uma TNT 10 mil. Tarde, senhor. Como que você tá? Tudo bom? Mano, o que que é isso? Travamos o jogo. Ele tava mostrando o quanto por cento a explosão está completa. Eu tô com medo genuíno. Tem um contador do quanto a explosão tá pronta. Eu vou tomar um gole d'água. A TNT dá em 50% e alguns itens começaram a dropar aqui. Porém, o baú continua aqui. Isso que é o mais engraçado. Os pillagers também. Acho que eu vou ter que esperar terminar mesmo. 98% sem... Ué, travou no 100%? Eu tava mais feliz que tinha lá no 100%. Travou meu computador, gente, pela... Alô? Make a trap? Ah, destravou. Eu tive que aumentar as chunks do meu Minecraft. Tá bom. Talvez eu tenha subestimado a TNT 10 mil. Ela até agora foi a mais legal de todas. Tem uma aqui chamada Mundo da Água. Vamos colocar ela bem aqui no meio pra ver o que acontece? Agora é esperar, né? A real é que não vai demorar, não. A água já tá aqui. E essa água é da regeneração infinita. Que doideira. Só que isso aqui tá expandindo pra sempre, pelo que eu tô vendo. Bom, só por segurança, a gente devia colocar o Senhor Incrível Nível Máximo aqui. Meu Deus, tá tocando o som e tá carregando a porcentagem da explosão. Eu me arrependi. Eu me arrependi genuinamente, cara. Olha o som, cara. Gente, então, deu 100% e... Tá aqui, ó. Tá girando a bolinha do Marzi. Eita. Será que deu ruim? Opa, destravou. Tá faltando uns blocos aqui no mapa, né? Vamos andar em linha reta e ver quando que o mundo vai aparecer de novo. Mano. Alô? Aí, ó. Eu tava com uma dúvida do tamanho da imensidão deste buraco. E eu instalei um mod de mapa. E pra vocês terem uma ideia, de uma ponta até a outra desse círculo, desse buraco da explosão, é 750 blocos. Significa que, tá bem aqui no meio, é 400 blocos pra cada um dos lados. O contador de mundo sobe pra dois. Foi dois mundos destruídos. Aquele mundo simplesmente não tava mais carregando. Tentava colocar blocos e não funcionava. Então, estamos no mundo número 3. Vamos ver o impacto lunar na Terra. Tá dizendo que, por agora, esse pedaço de lua não vai fazer nada. Mas a gente vai ter lag pelos próximos 10 minutos. Porque isso aqui vai fazer uma cratera que vai destruir mais de 100 milhões de blocos. E como eu não sou nem um pouco idiota, já que vai demorar 10 minutos, eu vou abrir o mapa pra lã pra ele continuar funcionando enquanto eu não tô no jogo. Enquanto isso, eu crio mais um mundo. Aqui, a Ultra Dash de Crash de Minecraft. De acordo com o jogo, essa tendência aqui vai fechar o meu computador. Bom, tamo aí, tamo junto. Uuuuuh. É, 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 realmente crashou. Tava certo, né? Cês tão vendo esse quadradinho pequeno aqui? É uma Minecraft. Ele ficou assim do nada. É. Bom, 3 Minecraft fechados. Olha, a TNT da lua teve uma atualização aqui, hein? Travou meu Mine. Hehehe. Vamos deixar ela quietinha ali, porque a gente tá mexendo nessa outra aqui enquanto isso. Bom, enquanto a gente espera a TNT da lua, vamos pra TNT mais forte do Tier 5. A TNT do Multiverso em Desastre. E na última, a gente vai na TNT Cósmica. Mas primeiro, deixa isso daqui acontecer. Tá caindo TNTs de todo canto e cada vez tá aumentando mais. Ah, é como se a TNT tivesse vindo de outro multiverso. Ah, não tá parando. Enquanto isso daqui tá expandando várias TNTs que estão explodindo infinitamente, aparentemente a da lua finalmente destravou. Alô? Qual é o tamanho desse buraco? Uou, ainda tá pegando fogo. Cara, olha isso. Olha o mundo se corroendo conforme eu chego perto. Cê tá é doido. Esse é o poder do impacto da lua no mundo. Enquanto isso, a TNT do Multiverso continua aqui. Imparável. O estrago dela não é grande, como vocês podem ver. O problema é que ela não para, então ela vai dando lag. E como é muitas TNTs em lugares diferentes, é muito lag diferente. Bom, a real é que só resta ela e a TNT Suprema. A TNT Cósmica. Então, vamos esperar. É, a real é que essa TNT do Desastre do Multiverso foi bem decepcionante. E como vocês podem ver, não aconteceu muita coisa não. Bom, e esse foi o grande problema. Eu não havia percebido nesse momento que o meu Minecraft não tava respondendo. Se eu pego um bloco e jogo, nada acontece. Eu, real, não sei o que tá acontecendo aqui. Eu vou ter que deixar mais um tempinho parado pra ver o que acontece. É, cês podem tá estranhando que o meu Minecraft tá meio esticado, né? Ele só ficou pequeno e travou. E tá assim há muito tempo. Já são 11 da noite. Então, eu acho que ele vai crashar e a gente vai pra última TNT. Depois do nosso contador de vezes que o Minecraft crashou chegar a 4, vamos agora pra TNT final. A mais temível de todas. Já deixa o gostei se curtiu esse vídeo e vamos ver ela. Bloco de Red Story e TNT Cósmica. Esta TNT vai destruir tudo. Apenas Bad Rock irá restar. Uou, parece um Big Bang, né? Falou? Ih, crashou? Após ser nocauteado pela explosão, você acorda depois de alguns dias. O mundo que você conhecia se foi. E esse mundo é apenas um tributo à burrice da humanidade. Isto é o que sobrou após a explosão daquela TNT. O mundo inteiro é de Bad Rock. Com explosões e nada mais sobra. Um mundo infinitamente vasto. Repleto de fogo e Bad Rock. E nada mais do que isso. Aqui não tem vida. Aqui não tem água. Aqui não tem nada. Eu não consigo colocar água nesse mundo. E nem blocos. Senhoras e senhores, chegamos no fim absoluto.